Agora sim, agora eu acho que está em ponto de bala, né? Vamos começar então, vamos começar, acho que vai dar agora, certo? Agora sim, bombou então, agora eu acho que vai comentar a informática, os perrengues da informática, né? Vamos começar então, vamos começar, muito uma ciência exata, exatamente, ligar o computador e sair funcionando, a gente tenta, mas dar uns pequenos probleminhas. Então tá, deixa agora sim, passar para todo mundo. Agora sim, bombou então, agora eu acho que vai comentar a informática, os perrengues da informática, né? Vamos começar a comentar o nosso grande edital, hoje é o grande dia, a gente está há muito tempo esperando esse edital, é um edital. E a gente tem, e para alguns, para outros, é realmente a linha de chegada, é o grande objetivo, porque a gente tem as classes PJO, PJH, né? E o que saiu hoje é a classe O, então a gente ainda tem a expectativa da contratação, de um concurso para quem vai trabalhar no interior, sendo que quem trabalha então com a classe O, trabalha na capital. Alguns, e aí, já tem uma coisa que eu quero falar direto, que é sobre vagas, a gente vai abrir aqui o edital, deixa eu abrir aqui o edital, vou botar em tela, a gente vai comentar algumas questões sobre ele no geral. E a gente ainda tem a expectativa da contratação, e claro que eu vou focar na informática, o objetivo é focar contigo na informática. Então, deixa eu ver aqui, abrir o edital, vai me comentando aí qualquer dificuldade que tu tem, se tu não conseguir ouvir, vai me dizendo aí se está tudo certo, tá? A gente tem algumas pessoas online agora, eu tentei iniciar antes um link, não deu certo, agora acabei de divulgar nos grupos o outro link, e vamos deixar o pessoal aparecer. Ah, tem que acessar pelo novo link, o novo link já está lá nos grupos, e é o gerencio, já está divulgado. Tá tudo certo, tá, gente? Algumas pessoas online agora, eu tentei iniciar antes um link, não deu certo, agora acabei de divulgar. E vamos comentar aqui, então, as nossas questões. Aí, a Cláudia já está online, tudo certo, Cláudia? Conseguindo ouvir? Tudo tranquilo? Lucas, o áudio está duplicado. O áudio duplicado, vamos ver o que está acontecendo aqui. Está cheio aqui, o áudio duplicado. Que bom o que tu falou. Olha só, agora, áudio duplo. Vamos ver, está bom agora? Eco, exatamente, Cláudia. Estava dando eco, o pessoal me avisou que o áudio estava duplo. E agora, me avisem se está ok já esse áudio. Olha a informática dando uma surra no professor de informática, né? Apanhei demais, cheguei em casa, correndo, e para montar o estúdio, esse estúdio aqui na minha casa, com tela e tudo mais. E aí eu, agora sim, maravilha, né? Uma hora vai dar certo, eu não posso apanhar da minha própria matéria, né? Então, está feito. Então, já que o áudio está bom, está todo mundo comprando, eu vou começar os comentários do nosso grande edital. Ah, então, só mais um tempinho aqui, que agora que foi divulgado o link para os grupos, a live de última hora aqui, e eu marquei, e eu vou comentando o nosso edital. Bom, então, deixa eu abrir aqui, já estou com o edital na minha frente. Edital classe O, então. E aí, de início, disposições preliminares, visa o provimento de três vagas, e aí tem as questões de reserva de vaga para as cotas, e muita gente já começou direto nos grupos, e Facebook e Instagram, dizendo, pá, a gente espera tanto, espera tanto, e aí vem três, quatro vagas só. Cara, por favor, ninguém estava esperando 557 vagas para a classe O da Oficial de Justiça. Veio a expectativa. Tem aí alguma possibilidade de chegar até 10 vagas, se eu não me engano, 10, 12, conforme o quadro de vagas já aberto, né, a carência do tribunal e tudo mais, ah, exatamente, mas ninguém pensava que iam publicar já 10, 12, 15, 20 vagas. O que foi publicado é extremamente dentro da expectativa que tínhamos para esse concurso. A primeira coisa que eu quero é que tu pare de ficar aí te martirizando com isso, com a questão de vaga, porque a gente sempre tem alguma questão para sofrer no concurso, além de tudo que ele já faz com que a gente fique nervoso. A gente já tem exatamente muita coisa. O concurso já é algo muito difícil, não é nada simples estudar para concurso. E se, além de tudo que ele já nos apronta de dificuldade, a gente ainda for ficar criando coisas além disso, cara, daí realmente vira uma tarefa impossível, tá? Então vira uma tarefa impossível. O que que tu não pode criar de dificuldade? É exatamente essa questão de vaga. A primeira coisa que tu não pode criar de dificuldade é quantas vagas são. Quantas vagas que tu pode ocupar, quantas vagas que tu pode ser nomeado. Tu pode ser nomeado somente para uma vaga. Tu pode tomar posse, entrar em exercício, somente uma vaga de oficial de justiça. Tu não tem como acumular duas vagas de oficial de justiça no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né? A gente tem que estudar muitas vezes a acumulação de cargos. Com certeza, tu não tem como acumular dois cargos de oficial de justiça no TJ do Rio Grande do Sul. Então, é uma vaga que tu precisa. É uma vaga. Ah, mas isso é um papinho motivacional, professor. Eu tô cansado, já tô fazendo concurso há tempos. E eu tô cansado com esse papinho motivacional que precisa de uma vaga. E não adianta ter uma vaga para 20 mil inscritos, professor. Seja realista. É, seja realista. Não vem com historinha aí que eu já conheço concurso. Ok, beleza. Tu conhece concurso. Então, tu sabe que tem lá milhares de inscritos e poucas vagas. Contudo, é o último concurso que tu fez. Qual foi a colocação que tu atingiu? Ah, então eu tô falando pra tu, pra ti, desculpa. Tô falando pra ti que tá realmente com essa raiva no coração aí, dizendo, não, para com esse papo de mercado, para desse papo de me vender curso, querendo dizer que eu preciso só de uma vaga, enquanto se houver milhares de concorrente, eu preciso de um maior número de vagas para ter um maior número de possibilidades. Então, tu que tá com essa raiva nesse coração, eu te pergunto, o último concurso que tu fez, qual foi a colocação? Ah, então se tu ficou ali na trave, bateu nas cabeças, ficou ali em 30 e eram 20 vagas, ficou em 13º e eram 5 vagas. Cara, realmente, tu tá no momento de ter essa raiva. E essa raiva é a raiva legal. É a raiva que eu quero que tu transforme em motivação. E transforme realmente no sentimento positivo daquele cara que tá no final da maratona, estribuchado, tudo doendo, e aí tu vai lá e vai dar teu último sprint, a finaleira da maratona, pra realmente sair dessa de bater na trave e alcançar as vagas. Então, se tu bateu o 13º num concurso que tinha 5, agora tu vai lá e vai ficar em 3º pra ser chamado de oficina de justiça. Eu quero que tu transforme nisso. Mas, se tu não ficou aí, se tu ficou no último concurso de 327, cara, não adianta tu ficar bravo com as vagas. Tu tem que ir estudando, 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 pra ir subindo o degrau até chegar nesse caso que eu recém falei, que é o cara que efetivamente tá batendo na trave. Ah, o cara que efetivamente tá batendo na trave. Então, ele vai precisar realmente conseguir ajustar um pouquinho pra ficar dentro dessas três vagas. Esse aí ele precisa ajustar. Ah, professor, eu não fiz concurso ainda, eu nem sei se eu vou ficar em 300, se eu vou ficar em 13 ou se eu vou ficar em 1.000. Ok, uma hora que tem que começar. Uma hora tem que começar, e aí quando tu chega na academia em novembro, e se tu chegar pra um educador físico e disser ó, quero barriga de tanquinho pro próximo janeiro. Se ele falar que sim, que tu vai adquirir independente do teu estado atual, teu estado físico atual, que tu vai lá, barriga de tanquinho no próximo janeiro, começando a academia em novembro, cara, ele realmente, ele não tá te falando certo. Ah, ele não tá falando verdade pra ti. Não é independente do teu estado físico. Se eu começar a academia hoje, em outubro eu não chego com barriga de tanquinho em janeiro, mas nem que a vaca tuça, né? Eu vou continuar com a minha barriga de cerveja. Contudo, se o educador físico olhar pra ti e falar cara, é o seguinte, ó, outubro, novembro, pra janeiro, cara, rala daqui, sai da academia, que tu não tem chance nenhuma. Cara, esse cara também não merece estar trabalhando na profissão. Ele está, se ele é educador físico. Então, o que eu quero te dizer? Se tu tá começando a estudar agora, saiu o edital hoje, e eu falar pra ti, ó, até fevereiro, cara, tranquilo, tranquilo, tem bastante tempo, muita gente pensou que a prova ia ser em dezembro, até fevereiro tu pode estudar todo o edital, 100%, e muito bem pra essa prova. Eu vou estar te mentindo, tá? Eu vou estar sendo igual o cara da academia que fala que de novembro a janeiro tu vai adquirir uma barriga de tanquinho. Não, não é assim, não é fácil. Contudo, não é proibido. Não é proibido. O que que depende? Olha o que eu falei antes, né? Depende do teu estado atual. Então, depende do estado atual. Chegar na academia, tu não tá fazendo academia, mas tu já tem aí uma apetidão física, tu já tem todo um biotipo que facilita, talvez tu chegue bem lá em janeiro. Se o teu estudo não tava sendo focado no oficial de justiça, mas tu já tem um histórico aí, e tu tem algum conhecimento sobre as matérias, e tu vai agora baixar a cabeça e estudar até fevereiro, cara, não é proibido. Mas é difícil. Ah, é difícil. E tu que já tá estudando, cara, agora é baixar a cabeça. É baixar a cabeça. Ah, eu tenho muita gente que tá estudando comigo há muito tempo esse edital, há milhares e milhares, e agora é baixar a cabeça e sentar no estudo e não ficar olhando pra essas três vaguinhas, se é três, se é duas, se é quatro. Tu tá te preparando pra um curso, tu já tá estudando, senta agora, foca no estudo. Foca no estudo. Então é a primeira coisa que eu queria falar pra ti. Ok? Comenta aí comigo, a última que comentou foi a Márcia, a PJ, falar do PJH e tal, conteúdo do Classe O engloba mesmo os conteúdos de informática. comenta aí se tu tá ouvindo e eu vou te falar sobre essas diferenças de PJH e do Classe O. Tá, Márcia? Deixa eu ir avançando aqui no nosso edital. Eu vou passar aqui pra outra forma. Deixa eu botar o edital aqui contigo. Beleza. Comenta aí se vocês estão ouvindo que eu preciso saber aqui como é que tá, se vocês estão conseguindo me ouvir direito. E daqui a pouquinho eu quero saber se tu tá conseguindo ver o edital. Bom, então, aqui eu tô na tela do edital com o salário, né? Pelo amor de Deus. Então, começa com 5.639 e tem ações profissionais chegando a 9.305. Então, aqui agora, ó, apareceu na tela pra ti. 9.305. É um baita de um salário, né? Um baita de um salário. Além disso, a gente tem uma jornada de 40 horas semanais. Um exercício cargo poderá exigir a prestação de serviços fora do horário normal, inclusive em plantões, mas também, né, a gente tem uma flexibilidade de horário. Não quero falar muito disso porque não é realmente a minha especialidade. O dia a dia do oficial de justiça tem os professores maravilhosos que ou já são oficial de justiça ou estudam muito isso e realmente podem te auxiliar nessa parte. Deixa eu seguindo aqui, tudo ok. Maravilha, Dessa e Juliano. Juliano, a porcentagem de candidatos com reais chance é em torno de 10%, vamos lá. Márcia, conteúdo do curso de classe O, do curso de OJ para PJH do CPC, engloba os mesmos conteúdos de informática do edital. Sim, olha só. Os cursos do CPC, teve uma live hoje com a Thaís e o Andresan que eles falaram todos os detalhes do curso do CPC. quem está estudando comigo no CPC, tanto no curso do CPC quanto aprovador, está totalmente atendido para esse edital, conforme os critérios contratuais do CPC. Então, o que eu não vou te falar aqui é quais são esses critérios, como é que é a atualização, se a atualização tem aula no CPC, se tem no EAD, quando vai ser, isso eu não sei. inclusive, a Thaís e o Andresan falaram hoje totalmente, todos os detalhes numa live que recém concluiu no canal do Aprovadores. Depois que eu acabar aqui, tu pode ir lá. Mas, o que eu te garanto é que o meu curso do CPC Aprovadores está totalmente alinhado com o edital. Presta atenção no que eu estou te falando. se tu está estudando comigo no CPC no Aprovadores, tudo o que eu falei em sala de aula para ti está totalmente aderente ao edital publicado. Eu estou feliz para caramba hoje. Eu acertei 100% do que veio na prova. Eu acertei, deixa eu voltar aqui na tela contigo para eu falar junto contigo aqui. Eu acertei 100% do que veio no edital, não da prova. 100%, eu estudei por seu respeito, mas isso é uma aposta, isso não é algo que vem de só bola de cristal, é uma aposta. A aposta não é bola de cristal, a aposta ela também conta com probabilidade. E aí eu estudei o histórico da FGV, o histórico do CJ e fiz a minha aposta. E hoje quando eu abri o edital, a minha aposta está 100% confirmada no edital. Então se tu estuda comigo com qualquer curso, qualquer curso profissional de justiça atualizado, os atualizadores, quais que eu trabalho hoje, porque tem curso que eu não trabalho mais, se tu quiser saber quais os cursos que eu não trabalho mais e não indico, me manda mensagem no WhatsApp, me manda mensagem em box, em Instagram, Facebook, eu te digo, tem curso que eu não trabalho mais, já trabalhei, já fiz oficial de justiça em algum curso e não trabalho mais e não indico. Ao longo do caminho da vida tem coisas que acontecem, infelizmente, tá? Infelizmente. Mas todos os cursos que eu dou toda no aula hoje, e destaco aqui profissional de justiça o meu site e os CPC concursos com aprovadores, destaco muito meu site e CPC concursos e aprovadores para oficial de justiça é todo o meu foco. Tudo que eu estou trabalhando de oficial de justiça hoje está no meu site www.cesarviana.com.br e lá no CPC concursos e aprovadores. Em outros cursos eu também trabalho para outros concursos, mas esse é o meu maior foco agora, tá? Então, tem o curso Teoria mais simulado no CPC que começou em janeiro. Tudo que eu dei na turma de janeiro do CPC está totalmente alinhado com o edital. Eu consegui acertar 100% do que veio no edital. Então, fica tranquilo a Márcia e Juliano. Não, Juliano foi perguntando a Márcia. A Márcia perguntou se tu fez a aula comigo do CPC da turma de janeiro. A teoria está totalmente atendida. Fica tranquilo. Vamos lá. Seguindo aqui. Deixa eu passar de novo para o edital. Então, vamos eu seguir aqui no edital. Provas, então, lá em fevereiro. Provas em fevereiro. e eu quero vir aqui para quanto tem que acertar em cada. Cuida com o prazo para inscrições. Cuida com o prazo para inscrições. Cláudia, o meu curso da FGV vai ter no mínimo 200 questões no meu site, no mínimo 200 questões abrangendo todos os tópicos. Está tudo totalmente alinhado com o edital. Fica bem tranquilo, bem tranquilo mesmo. Deixa eu ver aqui. Quantas questões? Cheguei aqui. Quantas questões? 30 questões de português, então, 40 de específico e 10 questões de informática. E dessas questões, quantas a gente precisa acertar? Agora, esse é o grande lance, né? Quanto a gente precisa acertar? Então, deixa eu ver se eu acho aqui qual é o mínimo de acertos. acertos. E aí, eu quero conversar contigo sobre classificação e aprovação. Cadê o mínimo de acertos? Uma tabelinha que eu tinha visto aqui antes. deixa eu ver... Deixa eu ver... qual é a página do edital que tem o mínimo de acertos que eu não separei aqui. 50% de cada coisa. Eu já li tudo, mas eu não acho aqui. As questões de informática terá caráter meramente classificatório. E aí, tem muito concorrente teu, tem muito concorrente teu que tá fora das vagas por causa dessa palavra meramente. Meramente classificatório. Cara, solta foguete, solta foguete pelo que a FGV fez pra ti ao escrever essa palavra meramente. O momento que ela colocou essa palavra meramente, ela derrubou muito concorrente. Muito concorrente morreu quando ela colocou essa palavra meramente. E tu não vai ser soldado desse batalhão. Tu não vai estar nesse batalhão. Tu não vai cair na pegadinha do meramente classificatório. Por quê? Tu vai entender comigo uma coisa simples, simples e direta. eu já fui aprovado pra oficial de justiça do Rio Grande do Sul. Vou tentar achar aqui, vamos ver se eu acho oficial de justiça resultado César Eduardo Motaviana Motaviana. Ah, vou ver se eu acho pra ti aqui na internet. Ó, achei. Acho que tá aqui. E vou te mostrar que eu já fui aprovado para oficial de justiça do Rio Grande do Sul. Tá aqui, ó, aqui, ó. Ó, achei. Ó o César Eduardo aqui, ó. César Eduardo Motaviana. Tô eu aqui, ó. Pode procurar na internet. Eu já fui aprovado para o oficial de justiça. Tá? Já fui aprovado. Ih, perdi aqui, Tá aqui, tá aqui eu de novo. Então, fui aprovado lá um belo dia. Eu não tinha nada pra fazer num domingo e ia ter concurso oficial de justiça. Ah, na verdade, não é que eu não tinha nada pra fazer. Eu tava trabalhando num curso na parte administrativa de marketing lá. Nem sei de quanto é isso aí, 2002. Não sei de quanto é isso. E aí, como a gente ia passar no domingo fazendo uma ação de marketing na porta de um colégio, disse, pô, eu sou um concurseiro de plantão já, não tenho nada pra fazer no domingo enquanto tá a prova. Ah, porque eu ia fazer uma ação de marketing antes e depois da prova. Como durante a prova eu não tinha nada pra fazer, ia ficar lá no... Eu esqueço a mesma coisa. Eu vou fazer essa prova. E fui lá e fiz a prova. E fui aprovado, tá aqui, ó. Só que eu fui aprovado numa posição 3.809. Eu não serei chamado e não fui chamado pra esse concurso nem em três vidas. A não ser pra nada. Além do que pra eu te contar a minha história, a gente conversar aqui. Mas fora isso, meu camarada, não serve pra nada essa minha aprovação. Eu não consegui ter uma classificação de quem foi chamado. Ó, tirei 73,50. Ah, 73,50. E aí, ó, quem tá lá nas cabeças, digamos, entre os 20, tirou 94,75. o cara, eu fiquei muito longe. Então, quer dizer, não basta ser aprovado no concurso público, que tem que estar classificado entre os primeiros. E vamos botar aqui, ó, entre os 30 primeiros pra chegar numa possibilidade de ser chamado. A gente teve publicação de três vagas com mais algumas questões de cota e tudo mais, mas pode ampliar isso aqui, pode ter gente que ao longo do tempo desiste, vai ampliando, tem quatro anos de concurso, mas não pode ficar em três mil. Então, não adianta ser aprovado no concurso público, tem que ser classificado no concurso público de forma que tu seja chamado. Então, no momento que a FGV coloca que as questões de informática terão caráter meramente classificatório, cara, eu dou risada. Eu dou risada porque tu, que é meu aluno, ganhou muitas posições só dos que já desistiram, ou melhor, se não quer dizer, desistiram não, eles desistem porque eles não vão estudar. Na verdade, eles já vão pela estratégia errada. Você está me entendendo isso? Ah, vou dar uma olhada nos comentários aqui e me diz se tu entendeu, mas não é entendeu assim. Tá, avança, avança. Eu quero que tu me diga se isso está no teu coração, se tu realmente tu incorporou esse meu recado ou se tu diz não, não, avança. Ah, vou dar uma olhada nos comentários aí e tu me comenta aí se tu está realmente entendendo de coração o que eu estou te falando. Vamos lá. Ah, então, Cláudia, entendeu que o meu curso de questões da FGB no meu site está totalmente alinhado com o edital e teremos mínimo 200 questões comentadas no curso, no mínimo 200 questões comentadas, totalmente de acordo com o edital. Tudo que está lá já publicado está de acordo com o edital que foi publicado hoje e a sequência do nosso calendário já está totalmente ok. Talvez eu faça algum ajustezinho de datas, talvez algum ajustezinho de datas, mas o conteúdo está totalmente ok. Vamos lá. Luiz, turmas presenciais, vou estudar, tá? Vou estudar, me manda mensagem inbox, quem quiser turma presencial, manda mensagem no WhatsApp, mensagem inbox no Instagram, Facebook, me diz aí para estudar. Por enquanto, temos os cursos online. Vamos lá. Informática é classificatória, claro. Juliano vai gabaretar informática. Juliano, eu aposto muito em ti, tá? Aposto muito em ti, tu está com um nível bom, estou te acompanhando faz tempo e conta comigo, com certeza, tu está com um ótimo nível. Vamos lá. Quais os assuntos tu aposta que aparecerão na prova, Cláudia? Vamos chegar agora, vamos chegar agora nesse assunto, tá? Papel e caneta para cima da FGV. Ok. Tá, então, bom, a gente entendeu que o meramente classificatório da FGV foi bom para a gente, a gente está focado, a gente vai passar à frente dessa galera aí que vai ficar achando que a informática não precisa estudar. já passamos por isso. Agora, eu vou te comentar os itens do edital. Então, vem para cá, vamos lá para a microinformática no edital. 10 questões, pô, 10 questões é questão para caramba, meramente classificatório, beleza, né? É só o que eu quero que te classifique nas vagas, é só o que eu quero, tá? A aprovação, ela é um pré-requisito para a gente conseguir ser classificado dentro das vagas, a aprovação é pré-requisito. Se tu não acertar uma... A gente vai trabalhar para acertar 80% da prova no mínimo, eu já vou te comentar sobre isso, sobre o número de acertos da nossa estratégia. No mínimo, 80% é a nossa estratégia. Mas, cara, se tu não acertar no mínimo 50%, já fica muito difícil de tu buscar esses pontos nas demais matérias, tá? É muito difícil tu buscar o português da FGV. Ah, são 30 questões, né? Deixa eu só voltar para falar um pouquinho de... Ó, 30 questões de português da FGV. A FGV tem uma questão, uma prova de português fácil ou difícil? É difícil, todo mundo já sabe. Tem ótimos professores aí para tu te preparar muito bem para a FGV. Estuda muito. Ok, tu estudou muito, muito, muito FGV. conseguiu acertar lá 25 questões da FGV. Vamos dizer, tá? Conseguiu acertar 25 questões da FGV na prova. Tu fez uma baita de uma pontuação em português. Essas 5 que restaram, tu acha que são questões fáceis ou difíceis? O cara que estudou muito português e matou 25 questões de português. As 5 restaram, tu acha que é fácil ou difícil? É óbvio que são questões muito difíceis. Muito difíceis. então, esses 5 pontos para tu gabaritar português é difícil tu conseguir buscar lá. Mas o cara que não estudou informática e ele tateia, tateia, chuta, daqui a pouco ele acerta 5 de informática. Ele tateou, tateou, chutou e daqui a pouco ele dá uma sorte e acerta 5 de informática. E sobra 5 para tu disputar com ele. E essas 5 que tu vai disputar com ele, eu tenho certeza que tu consegue ganhar dele no mínimo 3 pontos chegando a 8 das 10. A 8 das 10 é o mínimo que eu aceito para os meus alunos e eu vou trabalhar com foco total, já estou trabalhando, você vai acertar no mínimo 8 de 10. Por quê? Porque a gente vai acertar todas as questões fáceis e médias. As fáceis e médias eu estou chutando, agora bem chute, eu não sei, não vi a prova, obviamente, mas eu chuto que as fáceis e médias totalizarão 8 e sobrarão duas difíceis. Talvez uma difícil, uma muito difícil. e aí a gente vai resbalar nessa. Talvez, acertando uma dá difícil e errando outra e fica com 9 de 10, baita pontuação. Talvez, errando as duas, 8 de 10, ótima pontuação. Ou talvez a gente dá uma sorte do caramba, competência de estudo, junta tudo na hora da prova e mata as 10 das 10. Então, essa é a estratégia. E aí a gente não vai deixar ponto sobrando no que a gente pode matar. Enquanto lá no português, mas, cara, eu acredito, fala com o professor de português, mas eu acredito que se tu matar ali 25 das 30, tu já vai começar com uma ótima pontuação. Dependendo, claro, do nível da prova. Vai que a FGV traga uma prova mais acessível, daí tem que ir além das 25 no português. Fechou? Agora aqui, conhecimento específico é a mesma coisa. 40 questões. O cara vai lá e vai matar 37. Sobra 3 em conhecimento específico. quais são? As dos diabos! Do diabo! E a gente aqui vai estar trabalhando para matar no mínimo 8 das 10 informáticas e entregar só 2 para o diabo. Beleza? Então tá, tu já entendeu o meu recado, agora vamos para a matéria. Vem! Micro informática. O roco até agora. E a quantidade de aula que eu dei dessa semana e ainda fui no jogo do meu tricolor, tomamos um calor do Flamengo, berrei pra caramba e aí tô muito roco, mas não, a gente não se entrega, a gente não se entrega, a gente tá aqui sexta-feira, sextou e vamos comentar o edital. Vai lá, Lone Boni, no mínimo 8, tá? É no mínimo, não é acertar 8 só, é no mínimo 8. Eu não aceito menos do que 8. É no mínimo 8. Vem, teu edital de informática começa com ambiente operacional Windows. Ah, teu edital de informática começa com o ambiente operacional Windows e eu vou começar a fazer um chute aqui. Deixa eu botar aqui o bloco de notas. Eu vou começar a fazer um chute contigo aqui, ó. E vamos ajustando, tá? É totalmente chute, mas de acordo com o que eu vejo da FGV e da história de concursos. Bota de uma a duas questões de Windows. Agora, o que cai de Windows, tá? Windows, asterisco, vamos pro primeiro asterisco aqui. Ah, o primeiro asterisco de Windows vai falar que será tomada como base a versão do Windows 10 ou superior. Eu matei esse edital, tá? E, ó, eu gosto de confete, sim, a minha esposa adora falar parece um pavão, tu gosta de confete. e gosto mesmo. Ah, porque eu estudo pra caramba pra dar aula. Estudo muito, passo de vez, quando madrugada e madrugada estudando, dou aula de manhã, de tarde e de noite, chega ao final de semana. Aí, vocês sabem que eu falo muito da minha querida. Por vezes, agora, ó, sexta de noite, tá aqui na sala, tô dentro da minha casa. Daqui a pouco eu vou chamar ela pra dar oi pra vocês. Tá ali a minha filha na sala da minha casa aqui e eu tô junto com vocês. Então, é uma grande dedicação que eu tenho e claro que eu gosto de confete. E eu tenho tudo. Eu falei, ó, não vamos estudar o sete e não vamos estudar o oito. Vamos estudar o dez porque eu acredito que venha dez e eles não vão resgatar o oito. E foi exatamente o que aconteceu. Aí, eles não resgataram o oito. Se resgatassem, a gente dava uma estudadinha, mas não foi o que aconteceu. Então, a gente mata a Windows 10. Bom, então, aqui no Windows 10, o que eles trouxeram? Fundamentos, operações com janelas, menus, barras de tarefas, áreas de trabalho. Atenção. Então, operações com janelas. As janelas do Windows, elas foram mudando ao longo do tempo. Olha essa janela aqui do bloco de notas. Tu fez aula comigo, tu sabe. Isso aqui é a janela antiga do bloco de notas. A janela antiga do bloco de notas, a gente tem aqui uma barra de menus que eu tô mexendo. E agora, eu vou pra janela nova do bloco de notas. Janela nova do bloco de notas, eu tenho faixa de opções. guias com faixa de opções. Então, quando a FGV fala pra ti aqui que vai fazer operações com janelas, menus, tu cuida, porque hora eu tenho janela nova, hora janela antiga. Tem que estudar e eu destaco pra ti isso nos meus cursos. Depois, barra de tarefas. Atenção, a barra de tarefas tá lá embaixo, aquela que tem o relógio. Tem que estudar. O Windows, ele inovou com a barra de tarefas e o menu iniciar. Tá aqui. Então, aqui a barra de tarefas e olha, por exemplo, o que tu tem que cuidar. E o que é esse símbolo do círculo ali? O símbolo do círculo é a Cortana. Então, na barra de tarefas aparece aquela assistente pessoal, a Cortana. E aí, depois eu tenho visão de tarefas aqui na barra de tarefas lá embaixo. Tá vendo que eu tô apontando com o mouse aqui embaixo? A visão de tarefas, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, se fica bom. Quando eu der o zoom, se ficar ruim pra ti no vídeo, tu me avisa, tá? Eu não tô vendo direito, quando eu dou o zoom eu não consigo ver direito, mas se ficar ruim tu me avisa. Eu quis dar o zoom em visão de tarefas no ícone, tô passando o mouse em cima aqui, visão de tarefas. Então, o que é visão de tarefas? É eu ter mais de uma área de trabalho no Windows. Então, quando a gente vai falar aqui sobre área de trabalho, ele fala em barra de tarefas e depois ele fala em área de trabalho. Tu tem que estudar o quê? Visão de tarefas. As múltiplas áreas de trabalho do Windows 10. Tem que saber. Aqui. Agora eu tô com um vício que é do meu querido professor Filipe Elberg. E eu estudei agora pouco, né? Fiz o concurso do TRNF4 e comprei lá o curso do mestre Filipe Elberg. E aí estudei com ele e agora eu fico quando eu vou falar tem que saber, tem que decorar, eu lembro, tem que decorar, tem que decorar. Que é um jargão que ele já estudou com o Elberg e vai saber agora que eu tô falando. Ele, tem que decorar, tem que decorar. Bom, meu querido Elberg, eu vou ter que pagar royalties. Então tá, vamos lá. Trabalho com pastas e arquivos. O que a gente tem que saber? Como criar uma pasta? Quais são as restrições para nome de pastas e arquivos? Os caracteres proibidos ou permitidos para nomes de arquivos e pastas? Ah, isso aqui tem que saber. a localização dos arquivos e pastas. Onde estão os arquivos e pastas do usuário no Windows? C dois pontos, contra barra, usuários, contra barra, o nome do usuário fica o perfil do usuário. Ah, tem que saber, a gente estuda lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Eu vou comentar todo o edital, tá? Fica comigo, eu vou me estendendo aqui porque eu vou comentar item por item da informática desse edital. pessoal. Bem, suas aulas são ótimas, obrigado, Márcia. Olha lá, todo mundo apostando no Juliano, ó, o Juliano tá com uma aposta grande aí, mas vamos fazer concorrência ao Juliano, não se entrega também, eu quero concorrência ao Juliano, quero mais gente nas cabeças também, porque eu aposto que o Juliano também vai estar. Mas vamos lá. Ó, acredito que vem teclas de atalho do Windows? Sim. Ah, Juliano, teclas de atalho do Windows? Sim. a FGV gosta muito de teclas de atalho. Agora, hardware seguindo a tradição do TJ não vai ser cobrado, mesmo sendo recorrente na FGV. Certo, Daniel? Então, essa foi mais uma aposta que consegui acertar pra esse edital. O que eu disse lá atrás? Eu disse, olha só, quando saiu a contratação da FGV, eu fiz uma live e falei. O TJ não tem histórico de cobrar o hardware. A FGV tem histórico de cobrar hardware. Falei isso lá atrás. Vamos seguir o estudo pelo TJ, não vamos adicionar hardware agora e se saiu o hardware a gente corrige depois. Porque não vai dar muito custo corrigir depois. E deu certo, não saiu o hardware, foi pelo histórico do TJ, não temos que estudar hardware. Então, o que é memória, o que é placa-mãe, isso não é preciso estudar. Ok? Vamos ver. Eu quero saber se vocês já marcaram até 27 pessoas online e só 15 curtidinhas ali. Então, já se inscreve no canal e curte, por favor, a live. O meu canal hoje não está estruturado no YouTube, mas logo em breve eu vou estruturar totalmente o canal do YouTube. E aí tu vai ter vídeo com dicas, tu vai ter muita coisa legal no canal. Então, já clica agora no gostei, te inscreve, marca aquele sininho, eu vou começar a virar youtuber agora. Te inscreve no canal. então marca ali o tal do gostei, eu não tenho aptidão para isso. Não tenho aptidão nenhuma para isso. Mas vai lá, marca o gostei, te inscreve porque a gente precisa divulgar o trabalho. Sigamos aqui. Vem aqui, deixa eu ver. Movimentação de cópia e cópia de arquivos e pastas. Então, aqui é arrastar e soltar. Ctrl-C, Ctrl-X, Ctrl-V, todo mundo vai saber. Mas quando eu arrasto um arquivo e solto em determinado local, ele vai ser copiado ou movido? Essa é a pergunta do que está destacado agora para ti no edital. Movimentação e cópia de arquivos e pastas. Quando eu arrasto e solto entre locais do mesmo disco, o arquivo ou pasta será movido. Quando eu arrasto e solto em locais de discos diferentes, o arquivo ou pasta será copiado. se eu adiciono o Ctrl, Ctrl-Mais, arrastar e soltar, copia. Shift-Mais, arrastar e soltar, move. Olha a grande dica aí, Já vai anotando, vai anotando. Bem. Parará, ferramentas de sistema, limpeza de disco desse fragmentador, fire, o agendador de tarefas, ponto de restauração, instalação de programas e deu. Ah, Deus lixo, isso aqui parece... É sério, eu estou chato hoje, mas parece que eles copiaram nas minhas aulas, tá? Parece que eles copiaram nas minhas aulas, eu falei tudo isso, acabei um curso, agora há pouco tempo lá, e tudo que eu falei no Windows está lá. No meu site, tudo que eu falei do Windows está ali. Ferramentas de sistema eu gravei em estúdio. Ah, gravei em estúdio, o que é limpeza de disco? Sugere ao usuário a exclusão de itens que não são necessários permanentemente. O que é o desfragmentador de disco? Organiza os dados de forma contígua no disco. Contígua com G, igual as comarcas contíguas. Contígua com G. Então, esse é o desfragmentador. O firewall do Windows, o filtro de entrada e saída de rede, depois o agendador de tarefas, permite agendar através de disparadores, disparadores síncronos e assíncronos. Ponto de restauração, permite restaurar o sistema. E aí tem um ponto e vírgula, acabou o ferramento do sistema. Permite restaurar o sistema. Tá? Márcia perguntou se vai ficar disponível. Sim, vai ficar disponível, mas quem puder ficar comigo aqui, fica comigo até o final da live porque eu quero conversar contigo, tá? Temos agora umas 30 pessoas online. Vamos divulgar aí, deixa eu pedir para o pessoal divulgar mais nos grupos do WhatsApp. Então, para ver se o pessoal vai entrando, vai pessoal chegando em casa e vai entrando. Espera aí. Então. Bom. Ah, já subiu ali os likes. Eu ouvi há dois dias sobre ferramentas de sistema no teu curso em áudio, exatamente. eu já vou falar sobre todos os meus cursos disponíveis, inclusive o de áudio, tá? Revisão em áudio. Agora, processadores de texto, Word e Writer. Depois tem outras coisas importantes aqui, tá? Outras coisas importantes desse segmentador. O firewall é muito importante. Instalação de programas é importante. Tem que fazer lá os programas, recursos, painel de controle. Configurações do Windows. isso aqui é demais de importante. Configurações básicas do Windows. Olha só. Cara, eu preciso que tu preste atenção agora. Eu preciso que tu preste atenção. O Windows mudou as suas configurações na versão 10. Antes, era tudo no painel de controle. E agora, saiu do painel de controle e foi para o item configurações do Windows 10, que é essa engrenagem que eu vou abrir aqui. a essa engrenagem que eu vou abrir aqui. E eles colocaram de forma explícita, de forma explícita no edital, configurações que estão agora aqui, não mais no painel de controle. Então, é importantíssimo que tu estude configurações do Windows 10, o que ainda está no painel de controle e o que migrou para cada item desse. Resolução de tela, cores, fontes, impressoras, aparência, segundo plano e protetor de tela. Eu quero que tu faça um esquema sobre cada um desses. Professor, tu pode fazer para mim? Cara, não vou escovar teus dentes, tá? Eu vou te ensinar a escovar os dentes, mas não vou escovar os dentes para ti. Então, eu quero que tu vá pelo meu curso. Eu vou trabalhar bastante sobre isso. Vou fazer algumas lives, algumas dicas, tá? Mas tu precisa fazer um esquema resolução de tela, cores, fontes, impressoras, aparência, segundo plano, protetor de tela, em configurações. Está em painel de controle ou está na engrenagem do Windows? Faz um esquema sobre isso. Caminhos. A FGV gosta de caminhos. Vem. Ah, tá, maravilha. Isso aí, Juliano. Vem, fica aqui com a live que eu vou te dar várias dicas, tá? Várias dicas. depois o Windows Explorer. Você vê que a própria banca rateia no edital. A banca rateia no edital e a FGV continua chamando o explorador de arquivos de Windows Explorer. E, em verdade, agora, no Windows 10, chama de explorador de arquivos. Se ela já chamou aqui de Windows Explorer, é provável que na prova ela também chame. Mas atenção, tá? Se ela contextualizar essa expressão, mudou. se ela contextualizar, mudou. Mudou de Windows Explorer para explorador de arquivos. Mas no próprio edital ela chamou de Windows Explorer. Vem pra processadores de texto Word e Writer. Vou ter que pedir um copo d'água aqui. Eu tenho água nenhuma pro estúdio. Eu vou pedir pra minha pequenininha. Vou chamar vou chamar aqui a minha filha pra me trazer um copo d'água. Só um pouquinho. filha. Filha. Traz um copo d'água pro pai. Pega um copo, por favor, de plástico. Pode ser se portando com problema. E uma garrafa daquelas. Traz pra mim. Mas tá aí de plástico que tá lá em cima com água. Plástico, meu amigo. Ah, tá. Eu tô com meus alunos aqui, tá? Eu preciso só da água pra continuar falando com eles. Passa a mão pra mim? Por favor. Tá. Pode vir aqui que eu já disse pra eles que tu vai aparecer aqui porque tu tá vai trazer pra mim o ar aqui. Muito obrigado. Tá. Então. Feitou? Chamei aqui. Aí. Deixa eu voltar ando aqui. Deixa eu voltar. daqui a pouco vem a minha água que é a minha super querida assistente. Aquelas dicas que o Windows envia são interessantes pra prova? Sim, são interessantes. Isso. Pode ser um teu, sim. Então, tá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se tá sincronizado agora, se tá todo mundo ouvindo de novo. isso, Lorivori. Agora, minha filha, daqui a pouco vem a minha assistente aqui pra ser minha água. Vamos continuar falando do Word e do Writer. Então, o Word e do Writer. Ele chama de área de trabalho. O que é a área de trabalho? No fundo, a área de trabalho do Windows, tá? É a área de trabalho do Word e a área de trabalho do Writer. E aí, o que 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 no Writer, quando tu abre o Writer, deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui pra ti, eu já caio direto na área de trabalho do Writer. Imediatamente, quando o Writer abrir, vai abrir a área de trabalho do Writer. Deixa eu ver aqui. Tá abrindo. É isso que eu pedi. Muito obrigado. Vem aqui dar um beijo aqui. Dá um oi pro pessoal aqui. Espera aí. Deixa eu passar aqui pra... Tá gravando. Tá transmitindo ao vivo, filho. Vem gravando. Deixa eu passar aqui pra o pessoal te dar um beijo. Vem aqui. Vem aqui, surge aqui, ó. Dá uma olha pra essa câmera aqui e manda um beijo, pessoal. Boa estudo. Boa estudo. Obrigado, filho. Fecha a porta do vídeo, tá? Claro. Muito obrigado, filho. Então, tá. É isso aí. Deixa eu servir minha água aqui e vamos comentar. Detalhe que a minha filha me trouxe uma... Olha o tamanho da água que eu... A água que tiver na cozinha, né? E ela trouxe realmente a garrafa inteira da água da dispensa, mas não dá nada. Ok. Então, tá. Vamos continuar aqui. Vocês estão vendo aqui agora o... Aí, detalhe aqui, ó. Olha o copo. Olha o copo. Tá? Copo personalizado. Então, agora eu abri o Writer e abri o direto na área de trabalho do Writer. Eu vou abrir o Word. Eu vou abrir o Word e não vai ter somente a área de trabalho do Word. Ele tem um negócio chamado Microsoft Office Backstage que eu te explico em aula, né? Frequentemente. E tu tem que cuidar isso na hora da tua prova. Olha só. Tá aqui agora. Olha aqui. Eu não abri direto na área de trabalho. Se eu clicar aqui para um novo documento, ele vai criar um novo documento agora e ele tá na área de trabalho do Word. Agora, esta é a área de trabalho, se eu for o caso, vem do Word. Ok? Então, essa é a área de trabalho do Word. Porque se eu clicar em arquivo, ele sai da área de trabalho do Word e vai para o que eu chamo de... Eu não, né? A Microsoft chama de Microsoft Office Backstage. Já, se eu estou no Writer, é direto, direto à área de trabalho aqui, porque eu posso trabalhar no Writer diretamente. Ok? Então, vamos lá para o edital de novo. Área de trabalho, depois barras de ferramentas, botões e menus, formatação. Aí é tudo que a gente estuda normalmente no processador de texto. Planilhas, Excel e Calc. Então, estudo comparativos. Comparativo. importante do comparação Word e Writer, tecla de atalho. A FGV ama tecla de atalho e as teclas são diferentes. O Word fazia suas teclas de atalho no idioma de instalação para a nossa prova português. Então, para a gente, por exemplo, no Word, botar negrito é Ctrl N. E no Writer é Ctrl B de Bold. Então, muda as teclas de atalho que você tem que saber. O pessoal está perguntando as versões. Sim. essa aqui eu acho que eu dei uma erradinha. Eu apostava em 2013 e superiores e veio 2016 e superiores. Tranquilo. Tranquilo, tá? Não dá nada, não muda nada da nossa estratégia. Minha aposta era 2013 e superiores e veio 2016 e superiores. Tranquilo. LibreOffice 4.4, tri de boa também, de acordo com o nosso estudo. Nenhum problema, tudo em português naturalmente. Ok. Então, o Excel e o Calc, área de trabalho, barra de ferramentas, planilhas, copiar, colar, recortar, limpar, essas questões são importantes, classificação, gráficos, muito importante. Então, tudo o que a gente estuda, principais funções, matemáticas, lógicas, estatísticas, data e hora, texto, tudo o que a gente estuda aqui. Versões 2016 e superiores, exatamente conforme eu estou estudando, eu estou fazendo os cursos contigo. Agora aqui, PowerPoint e IMPRES. Dos programas que falamos até agora, de Word, Excel ou PowerPoint, Writer, Calc e IMPRES, o de apresentações é o que menos cai. É o que menos cai. Então, tem que estudar? Sim, a gente vai estudar, estuda. Nos meus cursos eu falo, mas eu falo bem menos do que os demais. Há um material mais sucinto, cai menos. Mas tem que estudar e dar uma atenção aqui para essas questões. Questões de PowerPoint IMPRES que eles amam, tecla de atalho. Qual a tecla de atalho para iniciar uma apresentação do início? F5. Qual a tecla de atalho para iniciar uma apresentação do slide atual? Shift mais F5. Cai direto. Depois, o que é slide mestre? Cai direto. Por fim aqui, temos redes de computadores e segurança. Redes de computadores e segurança. Então, redes de computadores tanto conceitos, intranet, extranet, internet, a parte conceitual, quanto os programas de navegadores. Navegadores e correio eletrônico também cai. O que não veio aqui explícito, o que não veio aqui explícito é o Outlook e o Microsoft Outlook WebAxis, que era campeão das provas do TJ. WebAxis ou WebApp, que é do Exchange, quem já estudou para o TJ sabe, campeão de provas do TJ. Não veio o Microsoft Outlook Exchange, WebApp ou WebAxis explícito. e eu não aposto nele também, não aposto nele também. Então, de novo, nosso curso está super, super, super adequado. Agora, Juliano, você tem a versão 2010, sugiro você instalar 2016 e conhecer ela, sim, quem tem a 2010, eu sugiro instalar. Tem um período de avaliação do Microsoft Office que você baixa de graça da internet, baixa 2016 e baixa 2019 e testa e desinstalar depois do período de gratuidade. E aqui, mais um item importantíssimo, olha só, conceitos de proteção e segurança. Conceitos de proteção e segurança. A gente também apostava que vinha e o histórico da FGV não trata muito de certificação digital. O histórico da FGV não trata muito de certificação digital, mas o que eu te falei várias vezes. O TJ, o TJ, ele trabalha com processo eletrônico. O processo eletrônico do Brasil não pode existir depois da medida provisória lá de agosto de 2001. A MP2200, IFEM 2, que é a que está valendo, de agosto de 2001. E isso instituiu o que? A ICP Brasil com a certificação digital, o que permitiu o processo eletrônico. Então, a certificação digital que permitiu o processo eletrônico no Brasil foi um pré-requisito. Senão, os documentos assinados eletronicamente não teriam validade jurídica. Ok? Então, eu apostei que trariam, por mais que não tenha um grande histórico da FGV, trariam certificação digital. E aí, qual é o problema? Tu vai procurar nas provas da FGV e tu não vai encontrar muitas questões de certificação para estudar a FGV. tem 10, 15, 20, mas a gente precisa de 50 questões de cada assunto para estudar. Aí, eu já vou te mostrar tudo como estudar. Fica comigo aqui que eu vou te dar agora tudo como estudar. Curso, site, tudo eu vou te explicar daqui a pouquinho, tá? Tudo. E tem promoção maravilhosa para ti. Então, vem aqui. Bom, quando tu esgotar todas as questões da FGV, tu vai fazer da FAURGS. E tem curso gratuito no meu site da FAURGS que eu já vou te mostrar. as demais matérias que eu... os demais conteúdos aqui, redes de computadores e tudo mais, tu vai encontrar histórico na FGV. Tu não vai precisar provavelmente ir para as demais bancas, tá? Mas certificação digital tu não vai encontrar grande histórico da FGV. Então, tu vai ir para FAURGS. Depois de FAURGS tu pode ver FCC. Então, entende comigo. De novo, certificação digital. é item importantíssimo para o concurso do TJ em razão do processo eletrônico. Tu não encontra grande histórico de questões da FGV em certificação digital. Então, tu vai fazer todas da FGV. Quando concluir, tu vai fazer da FAURGS. E tem curso gratuito de resolução de questões da FAURGS no meu site. Acabou FAURGS, se sobrar tempo, que eu acho que daí já deu, eu acho que já deu, mas se tu quiser fazer mais questões, tu vai fazer da FCC. Porque quem já vem estudando, talvez já tenha feito todas as questões da FGV e já fez todas da FAURGS de certificação digital. Então, tu pode ir para FCC. Depois, MAUERS. Muito importante, muito importante. Estudar a cartilha do CERT. Para MAUERS, tu vai estudar para MAUERS. Vou fechar isso aqui. Para MAUERS. Ah, depois eu vou fazer o meu chute de questões aqui. MAUERS. Tu vai em cartilha.cert.br. Para várias coisas, principalmente para MAUERS. Cartilha.cert.br. Alguém perguntou aqui para eu repetir a Gabriela. O que mais cai no PowerPoint e no Impress? Cai muito tecla de detalhe, Gabriela. Como iniciar uma apresentação no início, F5? Como iniciar uma apresentação do slide atual? Shift mais F5 e o que é slide mestre? Isso cai muito. Vem, acabei aqui meus principais comentários. Ah, outra coisa, FGV gosta de rede sem fio. É WEP, WPA, WPA, FGV gosta. Eu estou destacando tudo o que é e depois tu tem que estudar ou reforçar quando tu já está estudando comigo. Mas tudo isso eu já falei em aula, quem estudou comigo sabe. Protocolo de internet seguro. Quem estudou comigo? Qual é o protocolo de internet seguro? Aquele que acaba com S. Se for para páginas da internet, é HTTPS. Se for para e-mail, pode ser o IMAPS. Para troca de arquivos, pode ser o FTPS, protocolos de internet seguros. O mais conhecido, que mais cai em prova, HTTPS. Ok? Então, concluindo aqui. Primeiro, não é concluindo a live porque eu vou te falar agora dos cursos, tá? Vou te falar dos super cursos. Tem promoção hoje, fica aí. Processadores de texto. Uma, duas. Vou depois fechar a minha contagem aqui. Ó, duas. Aqui para a planilha. Vai ficar disponível sim, Ana, só que tu não vai pegar promoção se tu ver muito mais tarde, tá? A promoção vai ser nos primeiros dias. Então, clica aí quem puder porque vai ter promoção de curso ainda hoje. Ó, aqui estão os meus, as minhas apostas. Rede internet aqui. Duas. E conceitos de proteção de segurança. Duas. Vamos ver se fechou. Então, olha aqui. Se vier duas aqui. Quatro. Cinco. Cinco. Sete. Sete. E aí, eu disputo três aqui. É o Windows Word Writer. Mais ou menos a minha aposta, tá? Então, eu tenho dois, quatro, cinco. Cinco mais dois aqui eu tenho sete. Eu disputo três entre o Windows Word Writer. Pode cair uma questão só de Word Writer comparando e duas de Windows. Pode cair uma de Windows, uma de Word, uma de Writer. Pode cair uma de Windows e duas de Word Misture Writer. Então, aqui é a minha aposta. Juliano, duas de Windows, duas de Excel, três de segurança, é? Duas de Word, uma de navegadores, é? A gente apostou um pouquinho diferente ali, tá? Então, essas aqui são as minhas apostas de quantidade de questões. Ah, será que vou acertar? Pode ser que não, mas se eu errar totalmente aqui e não vier nenhuma, como há uma possibilidade, não vem nenhuma aqui e vem mais uma aqui. Sugestão do Juliano ali que vem três de segurança. Beleza, beleza. Tu vai estudar pouco o PowerPoint e o Impress? Pouco não. Vai estudar o suficiente. O suficiente para o PowerPoint e o Impress é menos, muito menos do que proteção e segurança. Quem já fez curso comigo sabe. Eu passo 30, 40, uma hora falando só de PowerPoint e o Impress e eu passo 6 horas falando isso aqui. Então, não tem problema. Se eles mudarem a minha aposta que é uma aqui e duas aqui e botar zero do Impress e três de segurança, tu vai estar atendido. Ah, então, a gente tem uma distribuição de carga olhada nos cursos também em cima dessas apostas que eu estou fazendo aqui. Tudo certo até aqui? Posso divulgar os cursos? Então, hoje, tem curso e mais curso aqui para que tu possa acessar. Deixa eu ver aqui as mensagens. Tudo mais. Deixa eu ver aqui. Mensagem das pessoas. as pessoas aqui. Tá. Ok. Deixa eu ver aqui para te divulgar, então, os cursos. Onde é que estão os cursos, professor? Os cursos estão no meu site. Ah, no meu site. Vocês estavam vendo a imagem aqui das previsões aqui? Clube da Maromba. A necessidade de complementar o estudo além do papel e caneta e resolução FGV? Não. Se tu papel e caneta e resolução de FGV, tu tá ultra, ultra atendido para a informática no nosso edital. Tá? Eu vou explicar isso agora. Eu vou te explicar quem é o meu aluno de cada coisa agora. Eu estudo no CPC, eu estudo no teu site. Eu vou explicar cada um dos cursos que eu dou aula. o que eu não falar aqui e tu estuda, tu não falou do curso tal, me manda inbox, não manda aí nos comentários que eu não vou comentar. Os que eu falar aqui em aula, falar aqui na live, é tudo certo, tá? Se eu não falar de algum, manda mensagem de inbox, eu te comento o que que acontece, tá? Porque tem alguns cursos, especificamente um, tá? Que eu não trabalho mais e não gostaria que ninguém estudasse no meu curso lá porque tá totalmente desatualizado. Mas infelizmente acontece, é, alguns litígios não é só na parte emotiva da nossa vida, né? Infelizmente alguns litígios profissionais também acontecem, tá? Mas eu vou te explicar isso agora. Vamos lá. CPC. Quem estuda no CPC comigo tá totalmente atendido, fica tranquilo. Vem aqui, Primeira coisa, tá? Tô aqui no meu site. Tu vai entrar no meu site, tu vai encontrar aqui no topo dos cursos, três cursos. Tu vai encontrar o oficial de justiça completo pós-edital. Lancei hoje. Lancei hoje. Tá aqui, 250 reais é o curso completo e 180 é o valor de lançamento. Mas tem uma super barbada pra quem tá nos meus grupos do WhatsApp. E se tu não tá nos grupos do WhatsApp, tu entra agora. é só mandar mensagem com a hashtag quero ser ojota envia. Enviar. Se tu não faz parte dos meus grupos do WhatsApp, envia agora quero ser ojota por WhatsApp para 519-99-08-29-54. Então, quem não faz parte dos meus grupos do WhatsApp, envia quero ser ojota pra 9-99-08-29-54 pra tu participar dos grupos. Participando dos grupos, tu vai ter acesso a um desconto exclusivo que eu publiquei hoje nos grupos que o curso completo sai de 180 por 150. Então, 250 é o valor dele. 180 é o valor promocional pro público em geral no site. Quem faz parte dos meus grupos específicos do WhatsApp, tu tem um valor de 150 reais nesse curso completo aqui do Oficial de Justiça. Ok? Vai comentando comigo, eu tô vendo quem falou que estuda comigo no CPC. Fica tranquilo quem estuda comigo no CPC vai estar totalmente atendido. Totalmente atendido. Deixa eu ver aqui. 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 Tá? Então, quem tá ali tá totalmente atendido fica tranquilo. Agora eu vou te falar a segunda coisa. Professor, eu estudo contigo no isolada do CPC, eu faço teórico do CPC do aprovadores, eu já estudei a teoria contigo, e agora eu preciso focar na FGV. O que eu faço? Aí tu tem um curso aqui de resolução de questões que tá de 120 promoção por 100 reais, tá? Esse não tem, não é mais barato ainda pros grupos, porque daí eu já é demais. Esses tempos eu fiz uma promoção dele, mas agora ele tá num curso extremamente completo. Esse curso aqui, tá? Ó, o Oficial de Justiça é esse aqui, engloba teoria mais resolução de questões. Teoria mais resolução de questões é aqui. Oficial de Justiça curso completo pós-edital. 250 é o valor dele, 180 para o público em geral. Quem estiver nos meus grupos envia a mensagem, tem um link promocional por 150. Só pra quem estiver no grupo vai receber o link. E aqui, ó, tem todos, já tá, todos os itens do edital já atualizados, atualizei tudo hoje pós-edital. Esse tem o quê? Olha só. Olha o ambiente aqui operacional Windows. Deixa eu te mostrar ele. Olha aqui, ó. Apostila, caderno de questões, aula teórica, teórica, já tá tudo postado, tudo postado. Teórica, 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 resolução de questões, resolução de questões, tudo postado. Então vai ter toda a teoria e no mínimo 200 questões comentadas. Esse aqui é o completo. Quem estudou comigo só teoria, seja no meu site, só teoria, seja no CPC ou nos aprovadores. É o que eu tô trabalhando hoje pra OJ, tá? Atualmente são esses que eu tô trabalhando no meu site e lá no CPC e no aprovadores. Quem já fez teoria, qualquer um desses que eu citei está totalmente atendido. Não compra de novo. Ah, não vem? Não precisa comprar no meu site se tu estuda comigo no aprovadores. Se tu estudou lá a teoria, não precisa comprar o completo aqui. Mas o que que eu te indico? Aprofunda na tua banca. Aprofunda na banca. Então, eu indico pra ti esse curso aqui, ó. Então, aprovadores, papel e caneta e resolução. Faço CPC e resolução e áudios. Ótimo! Xaia, tu tá totalmente atendido, não compra mais nada, agora só estuda. Xaia Lima, ó. Faz o CPC, resolução FGV e áudios. Não compra mais nada, Xaia. Deu de comprar, deu de gastar dinheiro. Agora é só estudar. Tu tá totalmente, totalmente atendida. Se tu não está no, 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 é, mais os grupos do WhatsApp, né? Xaia, tá totalmente atendido. Pode ir me dizendo, tá? Quem tá ali online, ah, eu estudo tal coisa, eu estudo tal coisa, e se ficar em dúvida, pode comentar ali. Então, se tu estuda comigo, teoria nos cursos e quer aprofundar pra FGV, compra esse curso aqui, ó. Resolução de questões da FGV, tá em profissão. até dia 10 por 100 reais. Dá pra parcelar no mínimo 200 questões comentadas ultra, ultra focado no nosso concurso. Então, aqui os itens, eu tenho que atualizar o nome, mas olha só, esse aqui eram os nomes que eu botei pré-edital. Hoje eu vou atualizar pro pós-edital só o nome, mas olha que é o meu curso pré-edital. Tem Windows, Word e Writer, o Excel e o Calc, o Powerpoint e o Impress, redes, navegadores de internet, né, depois correio eletrônico, que tá lá, segurança e certificação digital. Esse é o meu curso descrito como eu descrevi antes do edital. É igual, tá, acertei 100%. Eu só vou agora atualizar a nomenclatura conforme sai no edital. Então, estuda comigo no Aprovadores, no CPC, no meu curso de informática com papel e caneta, já estudou a teoria comigo, agora faz resolução de questões da FGV, tá em tela promocional aí pra ti. Ah, então, vou botar aqui, ó, curso completo, vou botar aqui nos links. Curso completo é esse. Agora, eu já estudei teoria e quero só resolução de questões. Então, resolução de questões FGV. Aqui. Agora. Não, professora, é o seguinte, eu preciso estudar só a teoria. Eu já tinha resolução de questões, comecei a ver o resolução de questões, mas eu senti que eu preciso só da teoria. Bom, o só teórico ele tá aqui de 180 por 150. É claro que daí vale muito se tu já tem resolução de questões, daí, tá? Eu só tenho caro esse negócio, tá? Eu não tô conseguindo. Cara, caro de nada, tá? Tá num valor lá embaixo. Lá embaixo mesmo, tá? Então, tem promoção aqui 250 por 180. Nos grupos do WhatsApp, só nos grupos, o completo tá por 150. Então, quem tá nos grupos, por exemplo, é o mesmo valor que é só o teórico, tu paga o completo. Ganha teoria, mais questões. Quem tá nos grupos, o valor do curso completo sai o mesmo valor do curso que é só o teoria. Então, ganha o resolução de questões quem tá nos meus grupos. e, por fim, eu tenho os revisões em áudio, tá? Tá mais pra baixo aqui no site, revisões em áudio do Profissão de Justiça, 39,90. Esse já tava com valor absurdamente baixo. Quem já comprou, eu tô devendo gravar dois tópicos lá, vou agilizar a gravação desses tópicos agora nos próximos dias, mas ele já tem muito material gravado. Tem muito material gravado lá. Olha só, tem todos os áudios de redes de computadores, tem lá, conceitos de segurança da informação, tá tudo gravado, certificação digital tá tudo gravado, planilhas, tudo gravado, Word Writer, tudo gravado, Windows, tudo gravado, e falta eu gravar aplicativos de correio eletrônico e PowerPoint e Impress, isso falta eu gravar. Tô até meio atrasadinho, quem já comprou faz um tempo, eu deixei um pouquinho de lado essas áudios porque eu precisava muito me dedicar à parte de resolução de questões. Então agora eu vou lá, vou dar um foco aqui para conseguir revisar. E aqui são revisões em áudio. Ah, um valor irrisório ali, R$39,90. Cada áudio desse aqui, cada áudio desse aqui, parte 1, parte 2, parte 3, são em torno de 10 minutos de áudio. Olha, esse aqui, cada um tem em torno de 10 minutos de áudio para tu revisar. Gravado em estúdio, editado, tudo certinho para tu ouvir, pode botar para fazer uma academia, lavar uma louça, revisão em áudio. Legal, a RH ação, quem já fez qualquer um dos cursos e quiser comentar aí para o pessoal que ainda não fez, qualquer um desses, quem já está fazendo resolução de questões, já está fazendo teórico, já está fazendo a revisão em áudio, comenta aí para o pessoal que não está fazendo ainda entender. Então, vamos resumir aqui. Cursos. Professor, eu não estudei ainda contigo, o que eu faço? Comprar agora o oficial de justiça pós-edital com o valor 250 é o valor dele, está por 180 por público em geral no site, tu envia quero ser o jota, ó, envia quero ser o jota para este número por WhatsApp e entra no meu grupo do WhatsApp. Entrando no grupo do WhatsApp, tu vai receber um cupom. Mas se tu está vendo essa live mais tarde, tu não está vendo ela no período de validade do cupom, tu não vai ganhar. Então, esse cupom, ele vai ser válido aqui, deixa eu ver, até terça-feira, dia, dia 8. O cupom dos meus grupos do WhatsApp vai estar disponível somente até o dia 8, na terça-feira. Quem entrar depois não vai ter este cupom de 150 e ainda vai valer por um tempo o de 180. Então, não estuda comigo ainda? Tu vai comprar agora o oficial de justiça completo. Teoria mais questões comentadas este aqui. Agora, tu já estudou comigo teoria. Professor, nos aprovadores está incluído o curso de resolução de questões? Estará atendido também na parte de informática? Aí, eu não sei te dizer como é que é o resolução de questões no aprovadores porque tem uma distribuição de carga horária. Não sei quantas questões eu vou conseguir resolver lá. Por exemplo, no último manutenção, que não era resolução de questões maior, era manutenção, teve dois encontros e eu resolvi em torno de 27, 26 questões. Então, lá no manutenção do aprovadores, que foi excelente, excelente, amei fazer aquele curso, eu resolvi em torno de 27 questões. Agora, no meu curso aqui, no meu site, eu vou resolver 200 questões informáticas. Essa é a diferença. E claro, por isso que tem uma diferença de valor, então, tu vai pagar aqui 100 reais e aí muita gente vai dizer por que eu vou pagar 100 reais se eu tenho cursos completos com todas as matérias por um valor um pouco além disso, que na proporção vale mais? Porque eu vou resolver aqui no mínimo 200 questões de informática da FGV ou se eu precisar encostar alguma banca do lado, eu encosto, por liberdade minha, eu posso fazer de outra banca, mas até então é só 100% FGV. Acredito que eu não vou colocar nada, talvez eu coloque outra banca para certificação digital, por exemplo, alguma matéria que eu não ache muito histórico da FGV. Mas essa é a diferença, tá? Aqui no meu curso do meu site eu vou resolver 200 questões. Então, se tu fez lá o teórico em outro curso comigo, estudo resolução de questões aqui no meu site. Essa é a diferença. Mas, professor, eu já comprei um no CPC, no Aprovadores, já comprei em outro curso completo teórico, tem resolução de questões lá contigo, eu preciso comprar mais alguma coisa? Não, vou te dizer isso em nenhum momento, tá? Presta atenção, olha aqui, olho no olho, olho no olho e sinceridade comigo. Eu não vou dizer para tu sair comprando, comprando, comprando. Avalia com calma. Hoje saiu o edital, tá? Tu tem a promoção que eu te falei dos grupos até terça-feira. Tu tem a promoção geral do meu site até dia 10. tu não precisa sair agora clicando ali que nem um desesperado. Se tu já tem curso e quer pensar, avalia, respira, tá? Respira. Por quê? Depende da tua maturidade na matéria. Pô, já estou bombando informática, já estou bombando. Quem faz parte dos meus grupos do WhatsApp sabe. O que eu falo lá nos grupos do WhatsApp? Eu falo, eu atendo todo mundo de graça todo dia. E faz tempo que eu estou atendendo e não é porque sabe editar hoje, tá? Quem participa pode comentar aí, tá? Quem sabe que eu já estou há tempos. Todo dia eu trabalho nos meus grupos do WhatsApp, inclusive nas férias. E eu falo lá que eu atendo de graça e se alguém se sentir completamente atendido para fazer a prova estudando de graça comigo no WhatsApp, não precisa comprar. E eu vou ficar muito feliz se o cara passar estudando de graça comigo no WhatsApp. mas se tu não está nessa maturidade ainda e tu precisa de um curso mais completo, daí tu vai indo. Tu compra um curso aqui, tu compra um curso a colar. E o curso que eu estou fazendo de resolução de questões no meu site é curso para aprofundar o detalhe, aí tu vai matar a prova, entendeu? São 200 questões e aí eu pego realmente o meu nicho de estudo, meu nicho de trabalho e aí a gente vai conseguir aprofundar demais. Fechou? Agora, vamos lá para aqui. Tem a possibilidade de reprodução automática no Revisão em Áudio? Acho que não, Juliano, acho que não. 200 questões sim, CPC, aprovadores, Revisão em Áudio, ótimo. Segui tua dica dos flashcards, muito bom. Lorivone pode ver com calma até terça, tranquilo, só que não perde, tá, Lorivone? Não adianta ela chegar na quarta-feira e dizer, ah, professor, eu pensei até terça e decidi na quarta. Daí não dá. Ah, daí não dá. Ah, então, atendimento VIP no Wattes, os grupos do Wattes bombando. Então, fechou já aqui, oficial de justiça completo, resolução de questões aqui para complementar quem já estuda a teoria, já estuda comigo a teoria, e quem quer só o teórico, só o teórico, tem informática com papel e caneta, é o meu curso teórico que atende totalmente o edital, e aqui revisões em áudio. Cara, eu fui fazendo o teu perfil, né? Se tu já fez isso, faz aquilo. Se tu fez aquilo, faz aquilo outro, tá? Mas, para todos os perfis, 100% eu indico as revisões em áudio, tá? Esse curso aqui está com um valor irrisório, R$39,90, dá para parcelar no PagSeguro, o valor é bem acessível para a qualidade, eu não estou dizendo que R$40,00 dá para jogar fora, porque não é para jogar fora, o curso está com uma qualidade absurda, eu me dediquei demais para gravar isso, pensei cada áudio, é um material assim, espetacular, então o valor frente ao material, ele realmente está irrisório, e aí eu indico para todo mundo fazer a revisão em áudio, pode ir lá e tem aula demonstrativa, escuta para tu ver a aula demonstrativa, para tu ver o que eu estou te falando que tu vai adorar. Fechado? De minha parte era isso, de minha parte era isso, acessem então aí www.cesarviana.com.br e eu estou à tua disposição, eu estou feliz para caramba, estou muito feliz, vou dormir assim, nas nuvens, amanhã eu vou dar uma escapadinha para viajar para a serra, mas está vendo essa live depois que eu vou deixar gravada, eu já vou estar à disposição, mas mesmo em viagem eu vou ficar online, 100% online, acompanhando os grupos do WhatsApp, sábado e domingo agora eu vou estar dando suporte nos grupos do WhatsApp, eu nunca dou suporte no sábado e domingo, mas nesse sábado, nesse domingo, eu vou estar em contato com vocês, ok? Deixa eu ver se faltou alguma dúvida, estou ficando em cursos que estou meio atrás da matéria ainda, aliás, foi um dos motivos de comprar informática que tive um rendimento muito rápido, isso aí, Xayá, tá? Tu, pelo que tu me falou, Xayá, tu já está totalmente atendido em curso, não precisam mais gastar dinheiro, agora é sentar e estudar. Vamos lá, Xayá disse que se eu comprasse 400 no curso estava valendo, 39,90 está demais, muito bom, muito obrigado, eu realmente gostei demais, demais de gravar o Revisões em Áudio, porque eu entendi que é uma ferramenta que está ajudando muita gente a fixar a matéria, tá? Se tiver mais alguma dúvida, manda ali, se não, eu vou encerrando a nossa live, destacando aqui, ó, que a gente tem os três cursos, quatro cursos no site, tá? Tudo disponível, tudo publicado, aqui, a tela maior para falar contigo, então tudo publicado e eu tô demais de feliz, hoje eu vou dormir nas nuvens e a gente amanhã já vou estar pensando em tudo, segunda-feira de manhã cedo eu já tô no meu curso da minha turma, ao longo da semana eu tô nos demais cursos, no WhatsApp todo dia e eu tô junto contigo até a posse. Muito obrigado por permitir que eu participe da tua conquista. Grande abraço, bom estudo e vamos juntos. Tchau.